Música As vezes eu penso que nada vai voltar a ser E te tratexes, esquece que nada vai ser E o coração do nosso amor que é o teu coração Esperar se não vai voltar, esperar se não vai voltar Esperar se não vai voltar e o meu rei ficar Se quiser se não vai voltar, não se não vai voltar Você não vai ficar, se não vai voltar a ser E eu tenho que conhecer nada que não vai acontecer E eu tenho que conhecer nada que não vai acontecer E eu tenho que conhecer todos os meus dedos Porque já que tenho medo de acordar e ver E o mundo continua a resverar Vai fazer vocês crescerem E você está sozinho e nem vai te ajudar Só eu errei que eu podia Tudo é de voltar Foi o meu primeiro meu Grande do lado E eu tenho que conhecer nada Esperar de voltar Esperar de voltar Esperar de voltar Eu tenho que conhecer nada 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 Agora eu sei, eu sou capaz de me enredecer Presenta os meus irmãos, por que tanto tem o mesmo E agora eu sei, eu sou capaz de me enredecer E agora eu sei, eu sou capaz de me enredecer E você está sozinho e ninguém vai te ajudar Só é que eu vou te ajudar, tudo nesse lugar Eu não quero te迎er, eu não quero te ajudar O que esperar se não vai cantar? O que esperar se não vai cantar? O que esperar se não vai cantar? Eu não quero te ajudar Eu não quero correr, não me esperar Eu vou morrer com o que é isso